A questão 2.27, mecânica dos fluidos, Franco Brunetti, determinar a força devida à pressão da água na comporta retangular da figura, sendo o peso específico do nosso fluido 10.000 Nm³. Então aqui a gente tem água e aqui está a nossa comporta. Bem, vamos para o quadro para entender melhor. Bem, a questão 2.27, então, ela mostra claramente na nossa figura que há uma comporta que está protegendo um duto. Protegendo em termos, está fechando o duto, não permitindo com que a água passe. Bem, então a água aqui vai gerar uma força sobre esta comporta que a gente viu, que é a força de pressão. E é isso que o exercício pede. Qual é o valor dessa força de pressão? De acordo com as nossas aulas teóricas, a gente determina esta força pela seguinte expressão. A força de pressão que um fluido exerce é o peso específico do fluido, a altura do centro de gravidade vezes a área que está em contato com o fluido. Como o nosso exercício é a água, a gente vai dizer que é a área molhada. Bem, o centro de gravidade, a gente sabe, fica bem no centro da nossa placa, ok? Bem, aqui é a placa, ele está mostrando, ó, a nossa placa é de 1,5 por 2,5 e essa placa está colocada inclinadamente sob um ângulo aqui que o exercício nos diz que é 60 graus, ok? Isso daqui é uma informação importante, tá? Então, este que está aqui na figura é a placa e está sendo mostrado. Então, o centro de gravidade dela está bem no meio. Porém, o que a gente sabe? Que a gente precisa dar a altura deste centro, ou seja, a gente vai ter que trazer da superfície até este ponto. Deixa eu apagar aqui, ó, do lado. Porém, a placa, ela está a 2 metros de profundidade. Fala, professor, então eu posso dizer que é 2 metros mais essa metade? Ah, não, não pode, porque a gente tem que trabalhar com a inclinação da placa. Note que a gente precisa aqui, ó, é desta altura vertical, ok? Que eu vou chamar de X. Então, a nossa força de pressão, na verdade, ela é o gama e a altura do centro de gravidade, ela é 2 metros da profundidade mais o pedaço X. Que, volta a dizer, não é 0,75. 0,75 é esta diagonal, ok? Então, ó, vamos aumentar lá para cá. Esta diagonal é 0,75. Eu preciso é desta vertical, que é o X. Fecha o triângulo. Alternos internos. Então, aqui, 60 graus. Vamos usar relação trigonométrica até de ensino médio. Seno de 60 graus é o X sobre 0,75. Ou seja, o nosso X é 0,75 seno de 60. Portanto, a nossa força de pressão vai ficar assim, galera, ó. O gama, 10 à quarta, que multiplica 2 mais 0,75 seno de 60. E a área molhada. Como ela está totalmente dentro da água, e é um retângulo base vezes altura. 1,5 vezes 2,5. Agora, basta apenas multiplicar estes valores. Vou pegar aqui a minha calculadora. Vamos lá. Um expoente à quarta, que multiplica 2 mais 0,75, vezes o seno de 60, que vai multiplicar 1,5, que vai multiplicar 2,5. Nós obtemos 99.356. A nossa força de pressão é 99.356,9 N. E, de acordo com o nosso livro, a resposta é que é em quilonewtons. Então, ele faz uma aproximação, um arredondamento para 99,4 quilonewtons. Regrinha de arredondar que vocês sabem. Está aí, então, a nossa questão 2.27. Espero que tenha ajudado e que vocês tenham gostado. Se não está inscrito, se inscreva no canal, curta em gostar e deixe um comentário. Beleza? Nos vemos no próximo exercício. Forte abraço e um beijo no cérebro.